Olha, a Polícia Civil abriu dois inquéritos para investigar agressões a dois motoristas, um de aplicativo e outro de táxi, que foram violentados durante o trabalho aqui em Poços de Caldas. Bom, são casos isolados, a informação que nós temos, e eles ocorreram entre a noite de segunda-feira e a manhã de ontem, terça-feira. Vamos lá no primeiro caso. A informação que nós temos é que a vítima, um motorista de aplicativo de 43 anos, olha só, é uma mulher, é isso que pilotava esse veículo? Ela foi acionada e foi até um motel buscar uma passageira. Chegando no local, ela teria se deparado com a cliente e um homem brigando do lado de fora do apartamento. Para a PM, a vítima relatou que ainda teve dificuldade para deixar o motel levando a passageira. Logo em seguida, o cliente, que estava muito exaltado, passou a xingá-la e agredi-la violentamente por ter sido chamada a atenção para que não batesse a porta do carro. Ela questionou, a pessoa entrou, segundo consta, no boletim de ocorrência. A motorista disse ter insistido para que a passageira descesse do carro, para que a corrida fosse encerrada. Mas a mulher teria negado e teria começado ali uma nova onda de agressões. Foi necessário, inclusive, a intervenção de terceiros que passavam pela rua. O negócio foi feio. Bom, em meia confusão, a agressora teria fugido do local, não teria pago pela corrida e ainda teria levado R$ 70,00 que pertencia à vítima. Estava no console do carro. O dinheiro ela teria levado, inclusive. A motorista de aplicativo só procurou a polícia horas depois do ocorrido por estar muito abalada. Ela apresentava diversos hematomas no braço e no ombro direito, além de se queixar de fortes dores no pescoço e nos braços. Ela teve escoriações na parte de cima e na parte de baixo do ouro esquerdo. A suspeita do crime já está identificada e deve ser chamada na delegacia para prestar esclarecimento sobre o ocorrido. Já na manhã de ontem, por volta das dez e meia da manhã, um taxista de 38 anos teve o carro danificado. Ele teria sido ameaçado pelo marido que estaria bêbado. Isso mesmo? O que é isso? De acordo com o relato do taxista, ele contou que foi levar o cliente até um supermercado, do supermercado para a casa dele. No destino final, a mulher teria passado a ser agredida por um homem que estava bêbado e teria se identificado como o marido da vítima. Em seguida, o agressor partiu para cima do taxista, que descarregava as compras. Ele teria já, inclusive, tentado entrar no carro para deixar o local por causa das agressões. Mesmo assim, cacos de azulejos teriam sido arremessados pelo agressor contra o táxi. Um deles teria acertado a coluna direita do carro, que ficou amassado e riscado. Estragaram lá o banco do passageiro. Enfim, o homem foi preso por agredir a esposa. A mulher foi levada para o atendimento médico com ferimentos no braço. Começou violento o programa hoje, hein? O negócio está feio aí na cidade, hein?